Eu não vejo a hora que comece esse tal do lockdown ali. Por quê? Porque daí não precisa ninguém trabalhar. Podemos passear, visitar os parentes, engorda. É a maioria assim, mais ou menos, né? Só para o serviço, o resto continua, né? Quem mais tem serviço é a polícia ainda correndo atrás do pessoal daí. É que o perigoso é trabalhar. É, trabalhar é uma coisa muito contagiosa. Muito perigosa. Pode passar a vontade de trabalhar com o outro, pois quem que segura, né? Meu Deus do céu! Alô!